Oi, oi meus queridos, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal da Indenisa Oficial. Estou aqui com mais um vídeo para fazer um agradecimento a Deus, né, pelas grandes vitórias alcançadas das mãos do Senhor e a vocês também, aos meus queridos inscritos, né, pela força que cada um de vocês tem nos dado. Deus te abençoe grandemente, cada um de vocês que é inscrito, você também que não é inscrito, mas caiu aqui, chegou aqui, o Senhor tem uma bênção para você, não me diga, mas tá bom? E eu vou ler uma palavra do Senhor, aqui que está em Salmos, capítulo 34. Louvarei ao Senhor, em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca, a minha alma se iluminará ao Senhor, os mancos o ouvirão e se alegrarão. Engrandeceu o Senhor comigo e juntas ao tempo do Senhor. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-o de todos os meus tempos, olharam para Ele e foram alunos. Eu queria ter um prazer de brincar. Eu queria ter um prazer de brincar. Eu queria ter um prazer de brincar. E hoje eu estou aqui agradecendo, Senhor, por cada inscrito, por cada pessoa que se inscrever no nosso canal, depois dos 300, esqueci, eu não fiz nenhum agradecimento, já chegou nos 400 e bora mais para os 500, se Deus quiser, você aí com a sua força, me dando força aqui também, nós vamos com a mente, devagar e sempre. Hoje, para o nosso vídeo de hoje em forma de agradecimento, nós vamos fazer uma vlog com o nosso almoço de casa, hoje de roça, né? E eu espero que vocês curtam bastante, tá? E você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu joinha, tá? Compartilhe com mais pessoas também, para que mais pessoas possam ver e fazer também umas delicinhas de caldo de roça, né? Com leitinhas simples. E vamos lá, vamos que vamos, e bora para o vídeo. Um beijo e Deus te abençoe. Oi, meus amores, e para o nosso vlog de hoje, nós vamos fazer aquele amostinho gostoso, nós vamos fazer um frango com o quiabo. Esse quiabo aqui, gente, eu pico ele, eu vou colhendo, pico, congelo, lavo, né? Pico e congelo para a hora que eu vou fazer, for esquentado, eu vou colocar o óleo, né? E já jogo ele na panela, né? Então nós vamos fazer isso agora para fritar, para tirar a batata, porque ninguém interessa um quiabo baboso, né? Pelo amor de Deus. Vamos fazer um quiabo aqui, deixando ele fritar, para tirar toda a batata aqui. E hoje eu vou fazer o restinho aqui, hoje nós vamos fazer o frango com o quiabo e o uru de milho novo, gente. Nós vamos aqui, já coloquei o nosso frango, e aqui também serve o gelo e o feijão. Vai uma coxinha aí, queridos. Um asinho, quem gosta de um asinho atado, para onde ela vai bloqueada. E aí, comenta aí, qual a parte do frango que você mais gosta? Eu mais gosto é dessa parte do peito. Amo o peito de frango. A parte do peito de frango, eu também gosto do sombrio. Ou assim, o sombrio do frango, mas o que eu mais gosto é o peito de frango. Vou salvar de coloco, mas que já gosto do frango. Gente, olha o que vocês veem, eu fazendo o moço, fazendo frango com o quiabo. Quem veio nos visitar? Olha, filhinho único. Olha o gafinha. É bom, se você crescer e ficar gordinho, daqui a um tempo eu sei que vai estar ali na panela. Mas por enquanto não, tem a mão pequenininha ainda. Bom, gente, para o nosso anjinho de milho novo hoje. Eu peguei aqui uns 500 gramas do milho, que eu sempre congelo, né? Eu pico e congelo, como já mostrei para vocês aqui. E aqui eu só esquento ele um pouquinho no micro-ondas. Vou bater ele aqui agora, para a gente fazer a nossa massa, para fazer o nosso anjinho de milho novo. Bom, agora é só, né, peneirar aqui com o ar. Já estou fazendo isso aqui agora. E daqui a pouco a gente está de volta. Aí, dois, vou ficar bem frisos, vou ficar bem sentado ali. Agora, só esse aluguel, você fica com a lista. Já acabei de foar. Agora, vamos voltar para cozinhar. A gente vai dizer que é boa para a panela. Vai no fogão a ver, né? Fica tudo preto, né? Mas a gente passa um pouco de detergente. Não precisa ser de volatilidade. Pode ser um detergente de ruim, de volatilidade, porque é mais baratinho. E a gente passa em volta da panela, depois que é fácil de lavar. Aí, já colocamos no fogo. Passei já o detergente em volta da panela. Tudo ali. E agora é só deixar aqui cozinhando. Colocar um pouquinho de tempero. Mais pouco, eu gosto muito de usar. E agora é só mexendo sempre até o fogo firmar. E agora é o mesmo do mingau lá que a gente fez. A gente vai mexendo e depois ele parece que vai começar a empelotar, mas não. Angústia e lamento, viver sem razão. Agora está começando a empelotar, está vendo? Mexendo sem parar. Mexendo sem parar até ele engrossar. Se engrossar muito, é só colocar um pouquinho mais de água, né? Fica muito bom, muito gostoso, gente. Não me escuta, nem mesmo sequer é capaz de estender a mão. Parece que tem relaxamento, tá vendo? A gente vai mexendo sem parar. A gente vai mexendo. nem mesmo conheço quem são os meus pais será que um dia vou ter o direito também de sorrir ai gente, que lindeza, nosso ondozinho, que lindeza nosso ondozinho, o nosso franinho ta ai agora é só deixar cozinhar mais um pouquinho e já a gente ta de volta bom meu Deus, na forma já tiramos o meu pranço aqui tem agora eu vou colocar uma panela de franço aqui a gente ganha um pouquinho de franço aqui olha que precisa de franço aqui eu vou colocar um pouquinho de franço aqui O que queres fazer, se é pra lutar, então vamos vencer Pois o general é o jejum, e você é o solvário de fé Dá a colatura Já vou colocar o nosso franguinho, que já está fritinho também aqui, ó Tá vendo que delícia? Eu vou colocar o nosso franguinho também Bom, já virei, né, o nosso arrozinho aqui Agora só pra fazer uma figuinha em vocês, um pedacinho de figuinho, tá? Mas que delícia Agora a gente coloca a gordura que fritei o frango Pra me afogar o feijão O feijão está cozidinho Olha que delícia, gente Feijão colhido aqui da roça mesmo, tá, meus queridos? Eu nem filmei pra vocês a nossa colheita, não Mas é aquele que nós plantamos aqui, tá bom? Deixa esquentar aqui um pouquinho Pra gente enfogar o feijão E o nosso, que é a pintal Tá quase bom Vamos colocar aqui já, né? O alho e o sal Quando há por uma calçada Uma pobre criança Que fala assim Me dê um pedaço de pão, por favor Tenha misericórdia de mim Eu queria ter um lugar pra morar Eu queria ter o prazer de brincar Mas a minha vida não passa de um pesadelo sem fim Meu povo, minha porra Tá uma maravilha O que é que eu gosto de fazer? Deixa ele ferver aqui um pouquinho Desse jeito Depois eu dou uma massadinha nele Aí depois eu venho com esse caldinho E coloco em cima E vou deixar ele dar uma fervidinha E o nosso quiabo Está maravilhoso Olha, gente Que maravilha Meu povo, minha porra Um caldinho maravilhoso Bora almoçar, meu povo Prontinho, gente Começou com uma porra só Já peguei Vou lavar a coxa Vou ele passar uma aguinha na concha Porque não pode colocá-la aqui Se não vai poder acelerar o feijão depois Aí a gente pega esse caldinho E coloca o feijão Olha, meu povo Que maravilha Eu queria ter um lugar pra morar Eu gostaria de fazer o feijão Eu gostaria de fazer o prazer de brincar Mas a minha vida não passa de um pedaço Eu gostaria de fazer o que que eu quero O que eu quero fazer O que eu quero ser O que eu quero fazer O que eu quero fazer Eu gostaria Então, eu gostaria Então, eu gostaria Prontinho Bom, meus queridos, está pronto Agora nós vamos almoçar Então vamos filmar pra vocês Pra vocês não ficarem com inveja Deu brincar Não ficarem com água na boca Aí o nosso frango é um quiabo O nosso frango de frango O arroz e o feijão Que a gente dá dispensa depois deste ano E este frango é um quiabo E o frango, nesse caso Se alguém que não queira esse frango É um frango separado Tá bom? Então tá bom gente, fiquem com Deus Até o próximo vídeo, se Deus quiser Um abraço pra todos, Deus abençoe Não se deixe de se inscrever no nosso canal Tá? Compartilhe E deixe aí seu joinha Pra esta beleza de hoje Deus abençoe Fiquem com Deus Não fiques pensando O que deves fazer Se é pra lutar Então vamos vencer Pois o general É Jesus E você É soldado de fé Não pares porque Não mate